Ai galera, muito obrigada por essa noite linda que vocês deram pra gente Estou sentindo solta pelo ar Uma energia que quer me dominar É uma coisa boa que vem na minha direção Que me contagia até dispara no coração Eu acho que já sou de onde vem Essa força incrível já sou Bem em frente a mim É uma vibração, é tanta emoção Que o corpo quer se agitar Quando eu terminar de contar Atenção para a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular Em alegria E quando você pula Pula até voar E não se cansa É pura Dela linda lua Vamos pular Vamos pular E não se cansa é pura, rena, rena lua Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, 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 vamos pular Não vou curar, não vou curar, não vou curar, não vou curar Não vou curar, não vou curar Não vou curar, não vou curar